Albion Online é um MMORPG sandbox onde você escreve sua própria história, em vez de seguir um caminho pré-determinado. Explore um vasto mundo aberto que consiste de 5 ecossistemas únicos. Tudo o que você faz gera um impacto no mundo, já que em Albion a economia é conduzida pelo jogador. Se você é minimamente ativo em jogos, etc. no YouTube, com certeza você já viu a propaganda de Albion Online. Isso se você não viu nesse próprio vídeo aqui. Nesse vídeo aqui eu pretendo estar guiando você que pretende voltar a jogar ou é a primeira vez que você vai testar o Albion. Nesse vídeo eu vou te dar o melhor caminho que você precisa nos 3 primeiros dias, que é os dias mais importantes. São esses 3 primeiros dias que vão decidir ali pra que lado do Albion você vai. Se você vai pra um lado de coleta, pra qual coleta você vai optar. Se você vai pra um lado de PvP, então nesse vídeo eu pretendo guiá-los da melhor forma possível. Lembrando que não é uma regra absoluta, é o que eu considero bom para um jogador iniciante em Albion Online. Então se for a sua primeira vez aqui nesse canal, eu recomendo que você se inscreva. E claro, avalie o vídeo, que é como você me ajuda totalmente de graça. Um aviso rápido aqui, eu tô jogando Albion todos os dias lá na minha conta da Twitch, ok? Que também se chama Alfor Gama. Todos os dias da semana eu vou estar jogando Albion ali durante o dia. Eu ligo a live no período da manhã, mas muitas vezes eu vou até o final da tarde também. Então se você quer acompanhar esse crescimento, tirar dúvida, conversar, convido você a entrar lá. Lembrando que se você assiste live na Twitch de Albion, você também pode ganhar Drop. Que são alguns itens exclusivos, algumas boxes exclusivas, que podem vir itens exclusivos também. Então convido vocês a comparecer lá a qualquer hora, tá? E justamente por eu estar jogando lá na Twitch, muita gente falou, pô, beleza, essa Premium de 3 dias, você tá me falando que ela é importante. Mas se você não fizer o vídeo para me entender o que eu tenho que fazer de início, não adianta nem eu criar conta agora, porque senão eu vou perder essa Premium, né? Lembrando que a Premium de 3 dias, ela já começa a contar. Assim que você ganha ela, ela já começa a contar, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos para o game aqui que eu vou tentar passar aqui uma visão da melhor forma possível de como vocês podem ir evoluindo a conta de vocês nesses 3 primeiros dias, que são sim os mais importantes ali para o cara iniciante. Vamos lá, esse vídeo aqui vai ter algumas dicas, primeiro, do que você deve e não deve fazer, ok? E por fim, mostrando alguns locais de farm e etc, né? Vai ser toda uma evolução, então, se caso você esteja interessado realmente em voltar ou começar a jogar Albion, você que nunca jogou, é interessante que você veja esse vídeo completo, porque uma coisa vai puxar a outra, ok? Talvez fique um vídeo um pouco grande, mas é necessário, não vai ter como. Eu vou tentar deixar o mais enxuto possível, nenhuma coisa vai estar amarrada na outra, beleza? Bom, assim que você cria sua conta no Albion, você não está no continente principal, que é esse continente aqui que vocês estão vendo. Quando você criar a conta de vocês, vocês estarão na ilha do tutorial. Então, vocês... eu recomendo que você faça o tutorial, tá? Não pula ele, porque ele ensina algumas coisas básicas. Então, se você nunca jogou ou jogou tem muito tempo, não lembra de nada, faz o tutorial. Ele é simples, é rápido e você vai poder ali ter um primeiro entendimento de como funciona o jogo no básico. Geralzão, coleta, etc., craftar itens e tudo mais. Após você chegar ali na última parte do tutorial, ele vai pedir para você decidir para qual território você quer ir, para qual cidade você vai querer ir e você vai poder escolher entre algumas cidades em territórios diferentes. Então, temos aqui, por exemplo, o território de Martiló, que está vendo aqui, onde está o meu mouse, e aqui eu consigo ver a cidade de Martiló, que é como se fosse uma capital. Então, o território de Martiló, que a gente tem uma noção, que é essa parte do continente aqui, mais verdinha, esse verdinho mais apagado aqui. Esse é o território de Martiló. Caso você queira vir para o território de Martiló, que você consegue vir da cidade do tutorial para essa cidade aqui. Aqui, chamada Highland Cross. E assim segue para todos os outros territórios. Por exemplo, temos a cidade de Bridgewater, que é outra capital, onde é esse território aqui desértico. Se estende até um pouco para cá, mas é esse território desértico aqui de Bridgewater. Você também vai poder escolher se você vai querer vir para a cidade de Steep Cross, que foi para onde eu vim, inclusive. Então, a gente tem aqui Steep Cross, que faz parte do território de Bridge. Temos outra cidade aqui, que é Forest Cross, que faz parte do território de Lynhurst, que é a capital, a outra, a terceira capital que vocês estão vendo aqui. Temos aqui em cima outra cidade chamada Mountain Cross, que é do território de Forte Stelling, que é essa capital daqui de gelo. E do ladinho aqui temos o último território, Thetford, com a cidade Swamp Cross. Ou seja, quando você finalizar o tutorial, você vai poder escolher para qual território você vai querer vir. Se você vai querer vir para Martilock, para Thetford, para Forte Stelling, para Lynhurst ou para Bridgewater. Beleza? Qual a diferença entre eles? Vai ter alguma vantagem eu ir para Bridge? Eu ir para Forte Stelling? Vamos lá, me dá o de comer aí, meu filho. Aqui vai funcionar da seguinte forma, o que eu recomendo para você que é o iniciante, que vai estar com a sua prêmio aí em três dias, durante três dias no caso. Eu recomendo que você se especialize ao máximo em alguma coleta. Eu já vou apresentar para vocês quais são essas coletas, tá? Mas eu recomendo que você se especialize o máximo que você puder em alguma delas. Porém, cada território tem um foco em uma coleta diferente. Como assim? Então, aqui no território de Bridgewater, que foi o território que eu escolhi, aqui eu posso fazer as seguintes coletas, né? Quando eu digo aqui, não é necessariamente na própria capital. É no território em volta, tá? Então, nos mapas azuis, nos mapas amarelos, nos mapas vermelhos, né? Lembrando que mapa azul e amarelo, se você morrer, tudo bem. Se alguém te matar, no caso, né? Você não perde nada. Porém, se você morrer em mapas vermelhos, se alguém te matar, né? Se você morrer, não. Se alguém te matar em um mapa vermelho, você já perde todos os seus itens, exceto a sua prata, tá? De resto, tudo que você tiver de item, o cara que te matou, ele vai poder te saquear e te roubar todo. Mas, enfim, no território de Bridgewater, temos algumas coletas que você pode exercer. Então, temos aqui coleta de couro de animal, né? Pelego, linho, né? Algodão, também pode ser chamado de algodão. E ferro. Então, você pode coletar esses três tipos de coleta. Ou as três, ou se especializar em apenas uma. E eu recomendo que você, de início, foque em apenas uma, tá? De início ali. Porém, se vocês olharem aqui do lado, ó. A gente não tem, nesses territórios desérticos, né? Onde é deserto, tudo. Aqui não importa se é mapa amarelo, vermelho. A gente não vai ter pedra e nem madeira. Porque é um ambiente desértico. Então, pelego, a gente encontra pelego. Porque tem animais, né? Pra você que não sabe o pelego. Você obtém, quando você derrota o animal. Literalmente, você tira o couro do animal. Linho. É uma plantinha ali. E temos minério de ferro, né? No caso, minério de ferro, metal. Ele vai mudando os nomes de acordo com o nível dele. Mas, ferro, pra ficar padrão. Então, no território desértico, temos esses três tipos de coleta. E não temos madeira nem pedra. Ok? Isso no território de Bridgewater. No território aqui de cima de Martiloc. Vamos clicar aqui no mapinha do lado. A gente consegue ver que aqui a gente tem madeira, pedra. Não temos pele de animal. Não temos linho, né? Ou algodão, enfim. E temos ferro. Ou seja, se você vier pra cá, você sabe que você vai conseguir coletar madeira, pedra ou ferro. Certo? Não vai conseguir coletar pelo de animal. Porque não vai ter animal. E nem algodão também. Linho. Não vai conseguir coletar linho. Vamos aqui pro de cima. Temos o de Tethford. No território de Tethford, a gente tem madeira, pele de animal, couro, né? E linho. Não temos pedra e nem temos metal. Então, você sabe que você não vai conseguir achar metal. Não é nem que você não vai conseguir coletar. Você literalmente não vai conseguir achar. Não vai ter lá pra você coletar. E em Forte Stelling, a gente vai ter pra coleta pedra, linho e metal. Não teremos couro de animal. E também não teremos madeira. Vocês já pegaram aí como é que funciona, né? Já deu pra entender. E por fim, não menos importante, temos a cidade aqui de Leighurst. E aqui a gente tem madeira, pedra e também temos couro de animal. Não temos nem linho e nem ferro. Porque eu fiz toda essa volta pra vocês verem o que cada cidade tem e o que não tem de coleta. Porque vai depender do que você vai coletar e o que eu vou recomendar. Claro, lembrando que o que eu recomendar não é a verdade absoluta. Não veja como. O que eu recomendar aqui é bom e o que eu não recomendar é bucha. Não é assim que funciona. É apenas uma dica que pode facilitar, que pode sim, de início, ajudar bastante. Certo? Temos todos esse tipo de coleta. Ah, eu consigo coletar qualquer coisa. Qualquer coisa, tá? Iniciante, não importa. Você consegue coletar madeira, pedra. Você escolhe. Porém, temos sempre sim algumas coletas que são um pouquinho mais caras. Que compensam um pouco mais. Um pouco. Lembrando que se você for muito bom, se você tiver no nível máximo de qualquer coleta. Você consegue fazer muita prata, muito dinheiro nesse jogo aqui. Porém, eu recomendo particularmente que você comece coletando couro. E, inicialmente, couro. Ou seja, que você se especialize o máximo que você conseguir em couro. Lembrando que esse jogo aqui, independente se é coleta, se é roupa de PVP, se é roupa de PVE, roupinha, arma, etc. O teto máximo que você pode chegar é tier 8, né? Ou seja, level 8, digamos assim. Então, se você é um pescador tier 8. Se você é um coletor de pedra tier 8. Um coletor de madeira tier 8, né? Que é o nível máximo. Você consegue fazer muito dinheiro independente da coleta. Porém, couro atualmente tá sim um pouco mais caro. Então, pra você que tá iniciando. É melhor sim começar coletando couro. Lembrando que você começa coletando nível 2, depois nível 3, nível 4, 5, 6, 7 e 8. Não é tão fácil nem tão rápido chegar no tier 8. E, claro, lembrando que quanto mais alto o seu level, mais fácil fica de você coletar os ranks abaixo, né? Então, ali você vai ter os animais tier 5, 6, 7 e 8. No momento que você já tiver nível 8 em qualquer coleta, quando você for coletar um nível 5, um nível 6, você vai coletar muito mais rápido e com mais bônus também, tá? Por isso que eu falei, não importa que coleta você foque. Se você pegar o nível máximo, que é o tier 8, você consegue fazer bastante dinheiro. Porém, alguns erros e vamos evoluir aqui que vocês podem acabar cometendo. Eu espero que com esse vídeo eu ajude vocês. É o seguinte, sempre que vocês terminam o tutorial, isso é uma regra, tá? Não é você, tipo, ah, eu? Eu que errei? Não, todo mundo vai passar por isso, que criar uma conta nova. Quando você sai da cidade do tutorial, você vai ganhar uma premium de 3 dias. No caso, você vai ganhar o status de premium por 3 dias. O que é essa premium? Ó, o que você falou aí, essa premium e tal, faz diferença ou é mais um vipzinho? Não, a premium faz muita diferença num crescimento, principalmente numa conta iniciante, tá? Faz muita diferença, faz total diferença. Porém, você pode comprar ela, você compra ela com o dinheiro do jogo. Se você quiser caixar e comprar moeda de ouro pra você comprar por ouro, você até pode. Mas não tem necessidade, você consegue juntar prata e comprar ela por prata. Então, temos aqui um mês, três meses, seis meses e doze meses. Vou mostrar pra vocês todos os benefícios que uma premium pode te dar. Então, olha só, aqui do lado mesmo já mostra, ó. Adquira premium e obtenha 30 pontos de aprendizado por dia, 10 mil de foco por dia. Esse foco, ele é utilizado na ilha. Todo mundo aqui no álbum pode comprar e ter uma ilha particular. Na verdade, até mais de uma ilha. O que você faz nessa ilha? Quem já jogou mini fazenda, colheita feliz, é exatamente a mesma coisa. Você pode plantar cebola, você pode plantar milho, batata, você pode criar animais. Essas montarias mais padronizadas, né? 90% das montarias que a gente tem no álbum, alguém criou essa montaria, tá? Comprou o bebê filhotinho, cuidou dele, alimentou ele, por fim, vendeu ele. Então, tem sim também um sistema aqui de ilha, tá? Temos aqui também 50% de bônus de fama. Tudo no álbum gira em torno da fama, ok? Pra você evoluir, qualquer coisa que você faça no álbum é com a fama. Quanto mais você pratica algo no álbum, mais fama você vai ganhando e você vai evoluindo aos poucos até chegar no teto máximo. Tudo em torno da fama. Aqui embaixo a gente tem alguns benefícios, se liga. Primeira habilidade, quando você é prêmio, apenas se for de 30 dias no mínimo, tá? Se você tiver uma... Ah, eu tô com um prêmio de 3 dias que o jogo deu, eu consigo comprar ilha? Não consegue, tá bom? Mas o primeiro benefício é... Habilidade de comprar a ilha, então pra você poder plantar coisas, criar animais e etc, pra você poder vender. 50% de prata e saque de monstros. Então se você uma hora for fazer uma DG e coisas do tipo, quando você derrotar um monstro e ele for dropar aquela prata, né? O dinheirinho que ele dropa, 50% de prata e saque de monstros. Ou seja, 50% a mais, né? Temos aqui 50% de rendimento de coleta. O que eu vou recomendar pra vocês nesse vídeo é literalmente coleta. Vou mostrar a melhor forma pra você coletar nesse vídeo ainda também, beleza? Pra você poder evoluir o mais rápido possível. Então a gente tem 50% a mais de rendimento de coleta. Só pra exemplificar, se você tiver sem prêmio e você for pegar um couro de um animal, você vai, por exemplo, sem prêmio, tirar um couro só ou dois couros. Com o prêmio, você tem chance, por exemplo, de tirar quatro couros de uma vez. Do mesmo animal que você tirou dois couros, tem como você tirar quatro couros, entendeu? Então você aumenta o rendimento, melhora a sua coleta, ganha mais fama, né? Que tá aqui em cima, ganha mais fama, upa mais rápido, consequentemente faz mais dinheiro também, porque tá coletando mais. Temos aqui 100% de rendimento da plantação. Quando você já tem uma ilha e for começar a plantar, isso daqui também afeta. Temos mais 100% de taxa de crescimento dos animais. Caso você também opte por criar animais na sua ilha. Temos 50% de redução na taxa de mercado, quando você vai vender itens, né? Tem uma taxa lá. E temos aqui, por fim, compre pela primeira vez e ganhe. Ou seja, quando você comprar sua prêmio pela primeira vez, você vai ganhar mais 500 pontos de aprendizado e mais 30 mil de foco. O foco a gente utiliza na ilha, tá? Nas coisas da ilha, plantação, criando animais e etc. O que é esse ponto de aprendizado? Próximo passo, vamos lá. Vamos construindo aqui, vem comigo. O tijolinho baiano tá sendo colocado um em cima do outro. Beleza, ó. Aqui falou que se eu for prêmio, eu ganho 30 pontos de aprendizado por dia. Quando eu comprar prêmio pela primeira vez, eu ganho mais 500. Pra que que é esse ponto de aprendizado? Literalmente, o nome já diz tudo. Ele é um ponto que vai fazer você se adiantar e aprender algo. Seja aprender pela primeira vez ou ir evoluindo o aprendizado de algo que você já sabe de nível. Então, ah, o ponto de aprendizado serve, por exemplo, vamos lá. Você apertando a tecla B, você vai abrir o painel do destino. O que que é esse painel? Olha só o tanto de informação que a gente tem aqui, gente. Aqui pro lado esquerdo, olha o tanto de ramificação. Esse comercialzinho, esse ad que o Albion, ele passa, né? É um MMORPG sandbox, onde você cria sua própria história. Não é brincadeira, porque você pode fazer muita, muita coisa. Você pode ser muito bom e fazer muita prata, muito dinheiro com muita coisa nesse jogo. Olha isso aqui, gente. Olha como vai. Olha isso. É muita ramificação. Então, você pode fazer muita, muita coisa. Pra você poder adiantar, você utiliza ponto de aprendizado. Olha só, eu tô aqui com 144 pontos de aprendizado. Ok, Al. Em que situação, em que circunstância esse ponto de aprendizado vai ser útil pra mim? A gente tá aqui, né? Aqui é o centro, Aventura Novato, né? Onde a gente começa. Descendo essa linha azul aqui, ó. É a linha de coleta. Ou seja, vai englobar todas as coletas. Então, a gente tem aqui o Machado do Novato pra coletar madeira nível 2. Temos o Martelo de Pedra. Temos a Faca de Esfolar, né? Pra você tirar o pelo do animal. Temos aqui Picareta pra coletar minério. Temos Foice pra você poder pegar linho, algodão. E temos a Vara de Pescar pra você poder começar a pescar. Tudo isso é coleta. Essa é a primeira base. Quando a gente chega aqui nela, ela já ramifica em cada uma dessas aqui específicas. Então, aqui a gente vai ter a ramificação da Vara de Pescar, da Foice, da Picareta, do Esfolador, do Machado e do Cavuqueiro, né? Que é do Martelo, da Marreta pra você pegar a Pedra. Como que você começa a se especializar em alguma coleta? Você vai voltar pra base e você vai ver. No caso, a que eu recomendei é Esfolador. Ou seja, você pega couro animal. Então, você usa a Faca de Esfolar. Como que você vai começar a upar? Você literalmente vai pegar uma Faca de Esfolar nível 2 e vai começar a matar animais nível 2 e nível 3, né? Ou Tier 2 e 3. Eu falo nível pra ficar mais fácil de entender. E você vai começar a pegar o couro desses animais. A partir do momento que você começar a pegar o couro desses animais, lembrando que quando você tá com uma Faca, independente do nível, você consegue pegar no máximo um Tier acima. Então, se você tá com uma Faca nível 2, você vai conseguir pegar couro nível 1, 2 ou 3, ok? Isso vale pra qualquer coleta. Se você pegar uma Picareta pra coletar minério, uma Picareta nível 2, com ela você consegue pegar no máximo o Tier mais alto que você vai conseguir pegar com ela, minério nível 3. Então, quando você tiver com a Ferramenta de Coleta, saiba que você consegue pegar no máximo um Tier acima ou qualquer outro abaixo. Por isso que, quando você atinge o nível 8 de Coleta, por exemplo, você vai ter uma Picareta nível 8, você vai coletar qualquer outra Coleta abaixo, 7, 6, 5, com ela. Por isso que você consegue fazer muito mais dinheiro quando você se especializa no nível 8, no Tier 8, com qualquer Coleta, ok? Então, por exemplo, beleza? Eu recomendei o Esfolador, né? Pra você poder pegar couro. Você vai vir, vai lá no mercado, ou vai craftar uma Faca de Esfolar nível 2, vai começar a coletar Pelego, couro, Tier 1, Tier 2, Tier 3, ali o que vier na sua frente. E a partir daí, quando você atingir 12.250 de Fama, que você vai ganhar coletando, arrancando couro, você vai desbloquear a Faca de Esfolar nível 3. Você vai lá, joga fora ou vende a sua Faca nível 2 e compra uma nível 3. Com a nível 3, você vai seguir o mesmo raciocínio, porém, você vai subir. Então, antes, com a Faca nível 2, você conseguia coletar, no máximo, couro nível 3. Porém, agora você tem uma Faca nível 3, então o seu ranking subiu. Agora você consegue coletar couro Tier 4 pra baixo, né? Do Tier 4 pra baixo. Vai seguindo a mesma, vai coletando com a Faca nível 3. E aqui embaixo, a gente tem o próximo nível, que é Esfolador de Animais Adepto. Quando você desbloqueia esse nível aqui, né? Que é logo abaixo do nível 3. Então, temos o nível 3 e aqui embaixo temos o nível 4. Aqui é o Divisor de Água. É aqui onde você começa a coletar pra valer. É aqui que o negócio vai ficar sério. Calma que eu não esqueci o ponto de aprendizado. Já vou explicar pra que ele serve, qual é a utilidade dele. Quando você chegar aqui no Tier 4, pode ver, em qualquer uma das coletas, ó. Temos aqui, ó, as irmãs do lado e etc. Você vai conseguir desbloquear não só a Faca nível 4, como também a roupa completa da sua coleta. E qual é a vantagem disso? Então, olha só, a gente tem aqui um chapéu de Esfolador, né? Pra coletar couro. Temos um traje de Esfolador. Botas de Trabalhador aqui do Esfolador também. E uma mochila do Esfolador. O que que isso daqui faz? O que que essa roupinha de Esfolador, ela faz? Olha só, ela tem uma habilidade aqui. E diz o seguinte, habilidade de Esfolamento. Bônus, aumenta o seu retorno de coleta em 0,25 por couro de grau 4. Ou inferior a cada 30 segundos que você tem esse item equipado. E acumula até 10 vezes. Isso aí vale pro chapéu, pro peito e pra bota. Todos eles tem essa soma de até 10 vezes de 0,25. Ok? A própria descrição já deixa isso bem claro. Isso pra qualquer outra coleta. Então, quando você chega no Tier 4, você consegue usar a roupinha completinha. Então, a sua coleta aumenta. Você aumenta o bônus da sua coleta. Beleza, eu tô entendendo. Entendi. Entendi como é que funciona a coleta. Lembrando que essa explicação da coleta vale pra todas essas coletas primárias, tá? Pedra, pedra, peixe, madeira, couro e etc. Só que, ponto de aprendizado vai ser fundamental pra você adiantar o seu up. Como assim, Oforgama? Me explica isso daqui. Vou demonstrar aqui com a minha coleta o progresso pra mim desbloquear o nível 5. Olha só, eu tô quase na metade pra desbloquear o nível 5. Pra poder liberar uma faca nível 5 e uma roupinha nível 5. Lembrando que quando você for desbloqueando, você vai comprando o próximo nível pra melhorar a sua coleta. Beleza? Pra maximizar. Repara aqui o seguinte. Eu tô 0 de 100. Ou seja, eu não desbloqueei ainda. Porém, com ponto de aprendizado, eu posso adiantar. Literalmente, pra mim, poder desbloquear essa coleta aqui, nível 5. Pra poder desbloquear o Tier 5 da minha coleta de esfolador. Eu precisaria de 140 mil de fama em coleta de couro. Porém, isso é muita coisa. Só que o ponto de aprendizado permite que a gente consiga evoluir pro próximo nível. Sem ter que obter o máximo de fama que ele pede. Então, tá vendo que aqui a gente tem a quantidade, ó. 117 pontos de aprendizado. E aqui a gente tem essa linha. Eu vou dar até um zoom pra vocês verem. A gente tem essa linha aqui. Ou seja, quando eu chegar nessa linha aqui e eu puder utilizar ponto de aprendizagem. Eu posso utilizar e eu já vou conseguir desbloquear o nível 5 da minha coleta. Melhor do que eu juntar 140 mil pontos pra poder desbloquear. Então, já vale usar, assim, os pontos de aprendizagem. Pra você ir evoluindo mais rápido que você puder. Lembrando, isso nos 3 dias que você começar a jogar. Então, assim, vai começar a jogar? Quer começar a jogar? Eu recomendo que você se organize pra você tentar, sei lá, por exemplo, começar a jogar numa sexta-feira. Porque aí você vai maximizar o seu up. Então, pô, começa a jogar numa sexta-feira à noite. E aí você vai ter sexta-feira, sábado, domingo. Pra você poder coletar o máximo que você puder. Então, eu sei que, olha só, eu tô na metade aqui praticamente. Então, chuto que pra chegar nessa linha aqui. Eu vá precisar talvez de uns 40 mil pontos. Por aí. De fama, mais ou menos. Eu tô com 15 mil, né? Eu tô quase na metade. Mais de 30. Isso aí, com certeza. 30 mil no mínimo. E aí eu vou precisar de mais 117 pontos de aprendizagem. Porém, quando você tá no início. Você não tem prêmio de um mês. Você não ganha muitos pontos de aprendizagem. A gente vai ganhar ali 10 por dia. Depois que a nossa prêmio de 3 dias acabar. E o que acontece? Tem muita gente que acaba jogando. E vem pra essas ramificações aqui de armas, ó. Aqui na esquerda a gente tem ramificação de arma. Aí o cara vem, se empolga. O cara olha um arco aqui. E putz, vai ser tantos pontos de... Aí gasta ponto aqui pra liberar arco nível 3. Chega aqui no nível 4. Gasta ponto de aprendizagem pra liberar o nível 4. E vai indo. Aí libera o 5. Vai gastando ponto de aprendizagem em armas. Por exemplo. Arco, espada, faca. Não importa. Escudo, cajado. Não tem necessidade de você fazer isso de início, tá? É um ponto de aprendizado que literalmente você vai tá jogando no lixo. Por quê? Uau, mas beleza. Mas e se eu não quiser coletar? E se eu quiser ir pro PVP e ir pra porradaria? Você pode, mas não tem necessidade de usar ponto de aprendizagem. Por quê? Como que você upa a arma? Literalmente, você vai comprar ela, né? O nível que você puder. Então, poxa. Você só tem o nível 3 de arco? Você vai comprar o nível 3 de arco. Vai utilizar ele. Como que você vai upar a sua fama de arco? Literalmente, matando mobs. Você pode entrar em DG, fazer DG Easy. Você pode fazer DG em grupo. Você pode matar mob no meio do mapa. Sempre que você for utilizando a arma pra derrotar mobs no jogo ou até outros players, você vai ganhando fama com essa arma. Só de você usar a arma e você usa pra tudo a arma nesse jogo, você já vai upando. Então, não tem necessidade de usar ponto de aprendizagem pra upar nenhuma arma, tá? Eu tô exemplificando o arco, mas isso vale pra qualquer arma, pra qualquer peça de roupa, tá? Porque a gente também tem aqui como fazer peças de roupa. Olha só. Então, tem casaco, tem bota, armadura, tem muita coisa. Não vale usar ponto de aprendizagem nisso inicialmente, tá? Na verdade, até no Endgame é que não vale mesmo. Porque aí você já tem prêmio de 30 dias. É mais fácil jogar muito e especar ali na raça. Então, vai valer muito mais a pena você usar os seus pontos de aprendizagem pra sempre que você puder ir evoluindo o grau pro próximo que você faça isso. Então, olha só. Chegou aqui. Quando chegar aqui na fama necessária, eu vou gastar 117 pontos de aprendizagem e vou desbloquear o nível 5. E por aí vai. Descendo aqui pra baixo, a gente tem o nível 6. Mesma coisa. Então, olha só. Vai precisar de 234 pontos de aprendizagem. Eu não vou ter esses pontos de aprendizagem, tenho certeza. Não é necessário que eu vá sempre jogando, coletando. Até porque, reforçando, pra você upar alguma coleta, você tem que fazer aquela coleta específica. Arma não. Você pega uma arma, você mata qualquer e absolutamente qualquer coisa e você já upa ela. Beleza? E aí você consegue ver aqui, ó. Temos o grau 6. Aqui, o grau 7. Eu tô mostrando o caso do esfolador. E por fim, temos o grau 8. Olha só. Então, a gente libera aqui, ó. A faca nível 8. O chapéu nível 8. O peito, a bota, a mochila. Só pra não ficar dúvidas, tá? Temos essa faquinha aqui do lado. Eu não tô ignorando ela, não. Ela é uma faca melhorada. E temos aqui a faca avaloniana. Ela vai te dar um bônus também, ali, ó. Aumenta o seu retorno de coleta em 20% pra coros de grau 8 ou inferior. Então, ela só vai dar um bônus, tá? Uma faquinha aqui, ó. Que você pode ver que custa uma média de 2 milhões. Então, é uma faca bem mais cara, tá? Se você quiser pegar no futuro. Mas, cara, quando você tiver grau 8 com alguma coleta, você já tá entendendo quase tudo do jogo. Tá bom? Então, enfim. Todas as coletas têm a parte da arma avaloniana, tá? Todas têm a mesma funcionalidade. Só pra explicar pra vocês aqui, pra não rolar uma confusão, ó. Se vocês verem aqui, a parte de esfolar, de picareta, de foice, todas elas descem até aqui embaixo. Tá vendo? No grau 8, ó. Todas. Menos a vara de pescar. Pô, a vara de pescar parou aqui em cima. Por quê? A vara de pescar é um pouco diferente. Olha só. Aqui no grau 1, a gente tem já a vara de pescar nível 3. Não existe vara de pescar nível 2. Então, você já começa com a nível 3. Conforme você for pescando, né? Literalmente no laguinho ali, nos lagos, você vai pescando. Você vai desbloquear essa parte aqui. E nessa aba aqui, você consegue literalmente desbloquear todos os graus da pesca. Desde o grau 4 até o grau 8. Então, se liga. Aqui nessa base, a gente consegue ver que pra gente poder desbloquear o tier 4 da pesca, e aí vai desbloquear a vara tier 4 e as peças de roupa também, né? Daquela, dessa coleta de pesca. A gente precisa de nível 1. Então, literalmente, ó. A gente tá aqui, a gente consegue acompanhar o level. Vocês podem ver que eu tô com o level 11 de 100. Ó, nível 1, desbloqueio o tier 4. Nível 10, desbloqueio o tier 5. Nível 30, o tier 6. Nível 60, tier 7. E nível 100, tier 8. Literalmente também, apenas pescando que você vai upando. Ponto de aprendizagem também serve da mesma forma. Esse ponto de aprendizagem aqui, na pesca, eu não recomendo que você saia upando ele em todos os levels. Upi, deixe pra usar o ponto de aprendizagem apenas num level anterior, pra você poder ir pro próximo. Ou seja, o meu próximo nível aqui, ó, é nível 30. Então, eu vou deixar pra usar ponto de aprendizagem quando eu tiver no level 29. É melhor, beleza? Aqui embaixo, essa última abinha aqui de pesca, é literalmente, quanto mais você pesca, melhor você fica na pesca geral. Então, a gente tá 4 de 100. E aqui mesmo já diz o bônus que ela dá, né? Conforme você for aumentando isso daqui. Então, aqui, ó. Um bônus de 2.5 no poder do item. E temos um bônus de 0,3 aqui, né? No rendimento de pesca e também na velocidade de pesca. Então, se você, além de desbloquear nível 8, você deixar aqui nível 100, tu vai pescar muito e muito rápido. Isso pra qualquer coleta, tá bom? A gente desce aqui, ó, pro esfolador tier 8. E é a mesma coisa. Quando você desbloquear o nível 8, você também vai poder deixar até nível 100. E vai melhorar a sua coleta no geral. Vai ficar mais rápido e por aí vai. Bom, eu acho que deu pra entender essa parte da coleta, evolução, ponto de aprendizagem. Pra você focar e maximizar alguma coleta no tier 8, independente da qual você escolher, tá? Só, mano, enquanto você não tiver uma coleta nível 8, você não pode gastar seu ponto de aprendizagem com nada. Não vai valer a pena. Tendo entendido tudo isso, vamos aqui. Pra você que quer jogar Albion por mais tempo, reparem que o ping do Albion, ele é ruim. Ah, eu tenho como diminuir esse ping. Meu ping tá em cento e pouco. Por que ele tá ruim, assim? Não tem o que fazer pra nós aqui que jogamos no Brasil, na América Latina. Infelizmente, nós sempre sofremos com esse ping acima de 100, 120, sempre. Já que o servidor do Albion fica em Washington, nos Estados Unidos. Logo, a melhor coisa que você pode fazer pra tentar amenizar e diminuir esse ping é utilizando um melhorador de rota. E o que eu recomendo pra vocês é o Gear Up. Ele vai tá embaixo nos comentários fixados e também na descrição. Pra você baixar, vai através do meu link. Também tem um vídeo no meu canal mostrando como utilizá-lo, tá bom? Ele basicamente vai melhorar a rota do seu jogo. Você vai abrir o Albion direto por ele. E tranquilamente ali você perde uns 20 até 30 de ping. O que ajuda e muito ali na hora de fugir do gank, etc. Lembrando que quando você for testar ele é por 3 dias grátis e você não precisa pôr nenhuma forma de pagamento, dados de cartão, não precisa fazer nada disso. Você vai lá, testa ele por 3 dias. Ah, funcionou, ficou da hora. Aí sim você pode assinar, você paga no Pix, fica ao seu critério. Tem um vídeo meu mostrando como que faz pra utilizar. Ele vai tá passando aí nos cards agora, caso você fique em dúvida de como utilizar o aplicativo. Beleza? Pode ser algo que pode facilitar pra você. De repente você já tem uma internet meio ruim, meio instável. Então ele vai melhorar e deixar a sua internet mais estável. Pro Albion fez bastante diferença. Mas tem outros diversos jogos que você pode tá utilizando ele também, beleza? Ah, onde coletar? Entendi como é que funciona, mas me dá cal. Agora, onde eu coleto? Qual a melhor forma de eu coletar pra eu poder nesses 3 dias pegar pelo menos um nível 5 da minha coleta? O que que eu tenho que fazer? Já tô falando de exemplo aqui que essa minha conta é nova, porém os 3 dias de premium que eu ganhei eu não calculei. Então eu criei, tipo assim, a conta na quinta, aí não joguei na sexta, joguei um pouco no sábado, não joguei no domingo. Então assim, minha premium de 3 dias, se eu usei 1 dia completo, foi muito. Tá bom? Por isso que é importante vocês calcularem. Eu já me ferrei por isso. Então eu vou ser obrigado a coletar já sem a premium de 3 dias. E nem consegui desbloquear aqui o meu nível 5 de coleta de couro, né? Desbloqueei na pesca, mas não desbloqueei no couro, né? Mas fazer o quê? A melhor forma que atualmente eu recomendo pra você poder upar o mais rápido possível a sua coleta é indo pros mapas das brumas. Calma que eu vou te mostrar como é que funciona, como é que você vai pra esse mapa e etc. Fica tranquilo. Quando você estiver na sua cidade aí independente, né? No caso eu tô em Bridge Watch. Eu recomendo que você vá para um mapa amarelo, independente do território que você esteja. Vá para o próximo mapa, o mais próximo que tiver, amarelo. Eu vou pro primeiro mapa amarelo que tem aqui do lado. Vou zonar pra cá. Porque aqui a gente vai conseguir ter acesso ao mapa da bruma. Eu não recomendo que você colete no território aqui base, né? Ou seja, no próprio mapa aqui da Yellow, da Red, inicialmente não vale a pena. Por quê? Se vocês repararem, esse mapa, ele é muito cheio. Ó, tem animal aqui pra coletar, né? Eles são tier 3. Consegue ver o tier do mapa apertando o N. E aqui você consegue ver, ó. Vai do 3 ao 5. Beleza? Então você consegue, você sabe que você vai achar animais pra coletar até no máximo tier 5. Beleza? Só que vocês podem ver aqui, ó. A maioria dos animais, todos estão mortos, ó. Aqui tem um vivo. Mas deve estar com a coleta baixa nele até, né? Porque ele mal nasce e já matam ele. Então assim, você vai encontrar muita dificuldade e vai demorar mais pra upar aqui. Porque terão muitas outras pessoas também fazendo o mesmo tipo de coleta que você. Não importa se é couro, se é algodão, se é metal. Não importa. Você vai encontrar essa dificuldade nos mapas do continente. Então o que você tem que focar em achar conforme você vai andando pelo mapa? Vocês vão andar, eu vou até pôr na tela pra vocês verem como que é, tá? Vocês vão ficar andando pelo mapa até vocês acharem esse faixinho de luz aí que vocês estão vendo na tela. Que é chamado de Fogo Fato Selvagem. Através dele você consegue entrar em um mapa da Bruma. Vocês vão ver ele ali paradinho, bonitinho. Vocês literalmente só tem que encostar nele e ele vai dar uma mexidinha e vai abrir o portal pra você poder entrar. Antes de você entrar, se você pôr o mouse em cima, você consegue ver a raridade que ele tem. Vou até achar um aqui pra vocês verem bem na prática como que funciona, tá? Vamos achar um faixinho de luz aqui. Não tem um spot fixo, tá? Não tem um spot fixo. Então você literalmente tem que ficar zanzando pelo mapa até você achar um deles. Achei um aqui, ó. Então a gente consegue pôr o mouse em cima e ver aqui, ó. Fogo Fato Selvagem Raridade Comum. A gente já consegue ver até a raridade dele. Então a gente só de encostar nele, ó. Se esse cara não entrar primeiro que eu. Ó, deixa eu ver se eu consigo entrar. Vou conseguir entrar primeiro que ele, eu acho. Vagabundo. Já deu pra ver aí que só pode entrar uma pessoa por vez, né? Ele clicou primeiro, conseguiu entrar primeiro, carregou primeiro. Por que que é muito vantajoso coletar na bruma? Justamente porque só entra uma pessoa por vez. Olha só, tem um portalzinho aberto aqui, ó. Alguém encostou no fachozinho de luz e não entrou. Eu vou entrar. Só que olha só, a gente consegue ver o tipo de zona. A gente vê que é um mapa amarelo. Então não tem perigo de você entrar lá dentro, alguém te matar e você perder seus itens. E a raridade é comum. E ele vai fechar aí, ó. Absolutamente ali, ó. Cinco, quatro. Vamos ver se dá tempo de eu entrar. Eu acho que ele vai fechar antes de eu conseguir entrar. Consegui. Entrei. Se eu não entrasse, ele ia desaparecer, tá? Aquele fachinho de luz nem ia voltar. Beleza. Cá estamos nós. Estamos em um mapa da bruma. A gente consegue ver aqui, ó. Dentro das brumas, a gente tem todo tipo de coleta. Madeira, pedra, couro, linho e ferro. Ou seja, não importa o que você esteja coletando, você vai conseguir upar aqui tranquilamente, inicialmente. Justamente porque vai ter todo tipo de coleta. Então se você tá fazendo uma coleta específica, ou duas, ou todas, você vai conseguir coletar bastante aqui dentro. Quando você entra aqui, esse mapa, ele não é lotado que nem o mapa do continente. Porque como vocês viram, pra poder entrar aqui, é apenas o portal com uma pessoa por vez. Que pode entrar por vez. Isso quer dizer que você vai estar aqui dentro sozinho? Não. Da mesma forma que você abriu um portal e conseguiu entrar, outras pessoas conseguiriam entrar por outros portais individuais. Só que, no máximo que você encontra, sim, é três pessoas, duas pessoas. Às vezes você não encontra ninguém. Então tem bastante recurso e geralmente o recurso tá full pra todo mundo, independente da coleta. Então olha só, a gente já tem aqui um cervo das neblinas, é nível 4. Vou até derrotar ele aqui, ó. Pra vocês verem que ele vai tá full. Matar ele aqui. Você vem com a arma que você preferir, né? E olha só. Tá 6 de 6. Se eu fosse coletar os animais lá do continente, no mapa amarelo, vermelho, dificilmente eles estariam full, né? No caso, 6 de 6, 5 de 5, não importa. Provavelmente eles estariam 2 de 6, 1 de 5. É literalmente essa fome. E aqui do lado a gente tem minério, a gente tem pedra. Só isso. A gente tem também, pra você que coleta pedra, madeira, não importa. A gente também tem o aspecto do elemento. O que é esse aspecto do elemento? Vocês viram que eu matei um animal e coletei o couro. É apenas dessa forma que você coleta couro. Matando o animal e coletando o couro dele. Já as outras coletas, né? Que não é couro animal. Você consegue coletar o próprio minério ali, né? Pedra, linha, não importa. Direto dele aqui. Então a gente tem o minério de titânio aqui, né? No caso, ferro. E temos aqui pedra. Então se você tiver a arma, você já coleta direto. Porém a gente tem os aspectos de cada uma dessas coletas. Então olha só o que tem aqui do meu ladinho. É um aspecto de pedra. Se eu derrotar ele e se eu fosse um coletor de pedra, eu conseguiria, assim que eu derrotar ele, coletar pedra do corpo dele. Ó, vou terminar de derrotar ele aqui. Como eu não tenho martelo de pedra, eu não vou conseguir coletar. Mas se eu tivesse, eu conseguiria coletar o corpo dele e a pedra do corpo dele. Então pra você que coleta qualquer outro tipo de coisa que não seja necessariamente couro, além de você conseguir coletar o seu recurso que já tá ali na base, né? No chão. Você também consegue matar o mob. Olha só, temos o mob aqui do minério. Então se eu coletasse minério, eu conseguiria derrotar ele aqui e coletar o minério do corpo dele. Isso tem pra todas as coletas, tá? Tem um aspecto de linho, tem um aspecto de madeira. E eles também acompanham os leves, tá? Então tem nível 4, 5, 6, 7, 8. Pra você saber qual o grau máximo que você vai encontrar de coleta, seja no próprio chão ou o mob pra você matar, é só apertar N e você consegue ver ali o mapa já te fala. Então a gente sabe que nesse mapa que eu tô da bruma, o máximo que eu vou coletar aqui é tier 5, porque é o máximo que vai ter aqui. Seja de mob, seja de drop do chão, não importa. Porém as brumas funcionam da seguinte forma. Após alguns minutos que você fica aqui dentro, não lembro os minutos exatos, se você souber comenta aqui embaixo, não lembro se é 20, 15 minutos. Após alguns minutos aqui dentro, vai aparecer um time, vou pôr na tela pra vocês aí, vai aparecer um time de 5 minutos pra você ou ir pra outra bruma, ou você será jogado pra fora e vai voltar pro mapa que você utilizou pra entrar na bruma inicialmente. Se vocês olharem aqui nas bordas, ó, desse mapa aqui, você pode olhar esses portais e pensar, pô, esses portais aqui não me levam pra outra bruma? Não. Esses portais vão te levar pro território que você veio, tá? Pro mapa do continente que você veio. Como que você faz pra continuar nas brumas quando aparecer o time que você será expulso? Você literalmente terá que achar outro fatozinho, outro fachozinho de luz. Então você vai ficar andando quando aparecer o cooldown de 5 minutos, geralmente dá tempo, tá? Apareceu o cooldownzinho ali de 5 minutos, já começa a andar pelo mapa da bruma que você tiver, procurando outro fachozinho de luz. E aí quando aparecer o outro facho de luz, você vai fazer da mesma forma. Vai encostar nele, ele vai abrir e você vai conseguir entrar e ir pra outro mapa da bruma, tá? Lembrando que eles não tem nomes aqui, é só Temistis. Esse é o mapa, tá? Não tem, você vai do Temistis pra o Temistis of Overload, não. É tudo mapa da bruma aqui no geral. O que pode acontecer? Vocês viram que quando aparece o fachozinho de luz e a gente encosta, mostra a raridade dele, certo? A gente entrou em um comum. Então a gente sabe que comum vai ter no máximo até rank 5 de coleta ou qualquer outra coisa que você for derrotar. Olha só, encontrei outro fachozinho de luz aqui, ó. Vamos encostar nele. Qual é a raridade dele? É comum também. Porém, tem chance, mas é bem baixa, de você encontrar portais pras brumas com raridade acima, né? Raridade raro e por aí vai. O que acontece quando a raridade aumenta? A coleta que vai ter lá também vai aumentar. Então se a coleta em um mapa da bruma comum é tier 5, você sabe que se você entrar em uma bruma raro ou épico, você sabe que vai ter uma coleta acima disso. Então pode ter coleta tier 6, tier 7 e tier 8 também. Eu já cheguei a entrar numa bruma onde as coletas iam até tier 7. Só que aí eu fiz o L, né? Porque assim, eu tava tier 4, como é que eu ia coletar tier 7? Lembra da regrinha. Pra você poder fazer a coleta de um nível respectivo, você precisa ter, no mínimo, um nível abaixo. Se eu pelo menos tivesse tier 6 na coleta, eu até conseguiria coletar o tier 7. Mas não foi o caso. Então eu só pude ver com meus olhos e chorar. Até porque não dá pra chamar amigo, não dá pra fazer nada. Porque esses mapas das brumas você entra sozinho. Não tem como um amigo seu chegar especificamente aqui nesse mapa, tá? Outra coisa. Não são todos os mapas das brumas que tem isso. Porém, alguns tem. Reparem que aqui, ó, a gente tem esse símbolo de pelego bem grandão. Eu vou correr lá pra vocês verem como que funciona. Isso pode acontecer com qualquer coleta. Você pode entrar em um mapa da bruma e ter um símbolo bem grandão de minério de pedra. Ou de minério de ferro, por exemplo. Ou de linho. Ou você pode simplesmente entrar no mapa e não ter nenhum desses ícones. Não é obrigatório, tá? O que acontece quando você chega no território ali, próximo onde tá o ícone? Quer dizer que vai ter bastante dessa coleta respectiva. Então, aqui na teoria, era pra ter muito animal pra mim matar e poder coletar o couro. Eu já vi até umas corujas mortas ali. Olha só. Ó, então a gente tem um alce morto aqui. Tem outro alce vivo aqui. Mais dois alces mortos aqui. Dois não, ó. Três alces aqui. Então, vocês conseguem ver que tem mais animal por metro quadrado, né? Digamos assim, ó. Temos uma corujinha aqui. E por aí vai. Se fosse aqui um símbolo de pedra, eu saberia que teriam mais pedras concentradas aqui do que nas outras partes do mapa. É assim que funciona. E como as bromas têm, no mínimo, no mínimo, ranking tier 5 pra você coletar, é muito de boa. Com esses três dias, com certeza, você consegue pegar tier 6 com qualquer coleta que você focar. Seja esfolador, seja coletar madeira, pedra, tranquilamente. O ideal é que você pegue nível 6, tá? Não é nível 5, que é o foco. Nível 5, se você pegar, bacana, da hora. Mas se você conseguir pegar tier 6 nesses três dias, ou pelo menos chegar próximo a isso, você vai adiantar muito a sua vida, cara. Porque quando você conseguir ir pra mapas onde a coleta tier 7 vai estar disponível, e claro, né, vale a pena lembrar caso você não tenha pensado nisso. Quanto mais alta a coleta que você pega, mais caro ela é. Então assim, você, com o grau 6, você vai conseguir pegar grau 4 e grau 5 muito mais rápido. Com o grau 6, você vai pegar a sua coleta 6. E se por ventura você der sorte e conseguir parar em alguma bruma onde tenha recurso tier 7, você também vai conseguir coletar tier 7. Então isso vai maximizar e aumentar a sua coleta no geral, ok? O que eu recomendo? Que você foque em, no máximo, duas coletas. Quais seriam essas? Vamos lá. Aqui agora é unânime, tá? Você pode escolher qualquer uma. Você pode, a principal, você pode escolher se você vai querer coletar couro, coletar minério, coletar madeira. Porém, a segunda tem que ser pescaria. Tem que ser pescar. Esse jogo aqui, pra quem é pescador, tem muitas formas de fazer dinheiro. Mas muita mesmo. Pra você ter uma ideia, os peixes mais caros que a gente tem dentro do Albion são todos tier 7. Por incrível que pareça, não é o tier 8, é tier 7. São os peixes raros, né? Então se você conseguir pegar tier 6, né? No caso, nível 30 aqui em pesca e liberar o nível 6, você vai conseguir pegar peixes nível 6 pra baixo e um acima. Ou seja, peixe nível 7, que são os peixes mais raros e mais caros. Ok? Uau! Mas ainda é melhor você fazer da pescaria a coleta principal. Temos prós e contras. E de início, quando eu digo início, gente, é jogar o primeiro mês. É o primeiro mês. Enquanto você não comprou sua primeira prêmio de 30 dias. A pesca, ela pode ser um pouco mais difícil. Por quê? Os peixes mais raros e mais caros são tier 7, né? Tier 7, tier 6 também, tier 8. Mas tier 7 são os peixes que são bem mais caros, que são os peixes especiais. Só que, pra você poder coletar tier 7, você vai ter que ter sorte de achar um mapa da bruma que tenha tier 7. E não é fácil, tá? Não pensa que é fácil. É bem difícil. Você pode zonar vários e vários e abrir vários e vários portais de bruma e não achar nenhum portal, né? Que seja raro, épico, pra você poder coletar rank 7. Se você não conseguir coletar dentro da bruma, não der sorte, né? Você vai ter que coletar no continente. Como que você vai fazer pra coletar no continente, se você é iniciante? Não vai ter como você pescar em um mapa tier 5 e esperar que lá você trope um peixe tier 7. Não funciona assim. Como que funciona? Pra você coletar um peixe tier 7, você terá que ir pra um mapa tier 7. Lembrando que o mapa tem que ter lago, tem que ter alguma parte virada pro oceano, pra um rio. Por exemplo, aqui, murkywild. A gente abre aqui murkywild. A gente consegue ver que aqui a gente tem rios, ó. Então, o rio cruza o mapa inteiro. E aqui é o grau 7. Ou seja, dá pra pescar até o tier 7 aqui, né? Vem peixes tier 7. Do nível 7 pra baixo. Eu dei um exemplo de murkywild, mas qualquer outro mapa que seja tier 7 e que tenha lago, ó. Esse daqui também tem rio no meio. Dá pra pescar. Só que, lembra que mapa vermelho, caso você morra, todos os seus itens que estão com você na sua bag ou equipados, são roubados. Literalmente, o cara que te matar, ele vai levar tudo que você tem. Então, é muito mais arriscado de início. Não vou dizer que é impossível, mas se for a primeira vez que você for jogar o jogo e você não tiver tanto conhecimento, a chance de você morrer é alta sim. Até pra quem entende do jogo, a chance de morrer é grande. Porque lá, o PVP é liberado. Em mapas onde a bandeirinha for vermelha ou preta, que temos no território da Black aqui de cima, que fica pra outro vídeo, territórios pretos, você não tem nem opção. O cara já tá com o nomezinho vermelho e ele já vem ligar. Não é um combate. Ah, você aceita a batalha. Não, ele já vem te sabugando, te matando. Então, assim, se você já é um cara que tá juntando dinheiro, já não tem dinheiro, né? Tá juntando pra primeira prêmio, já tá passando aquela fome. Você for na Red e morrer, tenha noção que você vai perder tudo, exceto a sua prata. Só que aqui, boi, tudo isso que eu tenho, ó, ficaria dropadinho no chão, morri, ficaria lá, ó, e passar o Vapno e todos os meus itens. Então, você tem que ter essa noção. Se você quiser optar pesca como primeira coleta, ela é muito boa. Mano, não tem erro. A coleta de pesca é excelente. Se você quiser liberar nível 100 pra pegar tier 8, pode ir sem medo. Mas, but, vá ciente que, pra você poder ter um up melhor dela, você vai ter que ir pros mapas, no mínimo, vermelho, tier 7, pra pescar lá. E aí, é mais perigoso, tem que ficar ligeiro. Se morrer, vão pegar tudo que você tem. E aí, se você tiver falido, sem dinheiro, ferrou. Ok? Então, ali, eu recomendo que você, de início, pegue pelo menos um tier 5 e uma coleta básica aqui, né? Um esfolador, pedra, madeira, não importa. Pega um tier 5, vai dando aquela coletada, porque, na pior das hipóteses, se der ruim de uma hora, você estiver pescando ali, morreu, tava sem dinheiro, se ferrou, perdeu seus itens, pelo menos, tem uma coletinha nível 5, nível 6 aqui, de pedra, de couro, onde você consegue ali, já fazer um dinheirinho, se você farmar ali algumas horas. Mas, independente se você for começar, por pescaria, ou por qualquer outra coleta, o foco é pegar nível 8, com uma delas primeiro. Aí fica o seu critério, pô, eu sou mais bundão, tenho medo de PVP, cara, vai aqui no esfolar, e ruxa até pegar nível 8, ou não importa quanto tempo leve. Não, até que eu tenho umas manhas, já vi uns vídeos ali, de como fugir de gank, já não tenho medo não, meu filho, eu vou é pescar, quero que se lasque, já que esses peixes 7 é raro, eu vou é pescar, meu filho. Então, vai pra pesca, e o foco, ó, é dar ali no 8, não fica dividindo os pontos, entre elas, tá bom? Não divide, ou foca em uma, ou foca em outra. Convido você novamente pra participar das minhas lives lá da Twitch, lá tem drop, você consegue conversar comigo direto, ver eu jogando, e pegar as dicas ali na hora. Mas é isso, muito obrigado por ter chegado até aqui, se você ficou interessado aí com Upgear, pra melhorar o seu MS, né, lembrando que o ping do álbum, ele é ruim, não tem como melhorar mais abaixo de 100, é quase impossível, né, pra nós brasileiros pelo menos, então dá uma olhada no Upgear aí, que ele pode te ajudar pra caramba, assim como ele abaixa o meu ping, provavelmente ele vai abaixar o seu, você testa aí por 3 dias grátis, sem compromisso, não precisa pôr card, não precisa pôr nada, testou, funcionou, melhorou, aí você pode dar aquela assinada, chuchu, fechou? Muito obrigado por ter chegado até aqui, comenta aqui embaixo, que é muito importante, não esquece de avaliar, tamo junto, valeu? Falou! Tchau! Tchau! Tchau!